Aqui pra gente, rapaz, isso pra você é uma novidade, né? Não, é uma grande novidade, porque geralmente no Brasil você concentra um dia antes, talvez, jogo muito importante, dois dias, né? E aqui na MLS, como a gente joga em casa, na MLS você só vai direto pro jogo, você vai direto pro jogo. E como que a Champions League também, que é muito importante pra gente, nós só vamos pro hotel, fazer um jantar, e depois aí vai direto pro jogo, mas não tem concentração.